Boa noite, meus amados! Tudo bem com vocês? Como vão? Queridos, assistindo a Copa do Mundo, o Espírito Santo me mostrou mais uma lição a qual nós não devemos ter no nosso coração. Preste atenção. Durante a fase de grupos, teve um repórter que perguntou na zona mista para o treinador da Espanha. Luiz Henrique, há alguma seleção melhor que a Espanha nos dias de hoje? E ele respondeu, queridos, dessa seguinte forma, de nariz em pé, todo arrogante, todo soberbo. Claramente que não. A minha seleção é a melhor e nós iremos ganhar a Copa do Mundo. O que aconteceu nas oitavas de final? Perdeu para Marrocos, que é a considerada grande zebra da Copa do Mundo, a qual está fazendo história. Hoje derrotou Portugal e está aí na semifinal da Copa. E tem uma outra seleção, meus amados, que já estava se considerando campeã. Já estava falando que o Caneco já estava no país. Você sabe que seleção é essa? A soberba, né? Nós vamos trazer o Hexa. Nós já somos campeão da Copa do Mundo. Nós só vamos lá disputar e vamos trazer essa alegria para o povo brasileiro. Sim, a seleção brasileira. Uma seleção mediana no futebol, que não estava jogando um bom futebol. Jogou aí duas partidas, mais ou menos, e já estava se sentindo a toda poderosa, falando que ia trazer o Hexa. O que aconteceu no dia de ontem? Perdeu para Croácia, a qual estava desvalorizando o adversário, considerando uma seleção velha, ultrapassada. E aí, o que aconteceu? A soberba veio a ruína. E esse sentimento, queridos, de arrogância, de orgulho, nós não devemos ter no nosso coração. Olha o que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Então, queridos, se há essa jaquitância, se há esse orgulho, essa soberba no seu coração, nós temos que limpar, ser humildes. Porque quando a pessoa é orgulhosa, soberba, ela está aí procedendo a sua ruína. Ela está procedendo a sua derrota. E quantas vezes eu já vi muitos cristãos falando assim, não, porque a minha igreja é melhor. Porque o meu pastor, ele prega uma palavra maravilhosa. Olha, o ministério de kids da minha igreja, sem palavras. O ministério de louvor, então, é o melhor da América Latina. Queridos, isso se chama arrogância, soberba. E isso procede, o quê? Vem mais tarde a ruína. Então, esse sentimento, a qual Satanás teve no seu coração. Porque um dia, ele almejou ser igual a Deus. E o que aconteceu com Satanás? Ele caiu. Lúcifer caiu na terra. Então, não vamos deixar que o orgulho, a soberba, se crie raízes no nosso coração. Porque depois da manhã, a gente não seja derrotado. Seja humilde, seja sábio em aprender as coisas. Nunca se ache melhor que os outros. Porque Deus, ele vai te abençoar na sua humildade, na sua sabedoria. Deus vai te dar inteligência para você vencer todos os dias as situações que se levantam na sua vida. Amém, queridos? Essa é a mensagem que eu tenho para você hoje. Eu sei que muitos não vão concordar com essa mensagem, né? O que tem a ver o futebol? O que tem a ver a seleção brasileira? Com a palavra de Deus? O que tem a ver Deus com o futebol? Queridos, Deus, ele quer falar conosco na simplicidade das coisas. E nós temos que estar com os nossos ouvidos abertos e atentos para ouvir o que Deus tem para falar conosco todos os dias. Deus, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Deixa aí um like no canal. Eu te convido, meus amados, a participar, a se inscrever. Me ajude a esse canal a crescer a cada dia aí debaixo da graça de Deus. E eu te abençoo a você e a sua vida. Que Deus te abençoe a ti e a sua família. Amém? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.